Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer tarte de amêndoa, uma delícia. Já agora subscrevam o canal e vamos ao passo a passo da receita. Os ingredientes são 100 gramas de manteiga, tenho fermento para colocar, uma colherzinha de chá, tenho 150 de garinha, 100 de açúcar e 2 ovos. Então vamos começar a fazer a base da nossa tarte de amêndoa. A base por colocar os ovos e o açúcar. Vou deixar aqui bater por aproximadamente 5 minutos. Então até já! E agora vou colocar aqui a massa e vou levar ao forno por 20 minutos a 180 graus. Já em seguida, venho aqui mostrar-vos. E agora sim, vai ao forno. Tenho 100 gramas de manteiga, tenho 100 de leite, 150 de açúcar e 200 de amêndoa. E vou deixar tudo a ferver. Vou levar ao lume por 5 minutos. Vou colocar aqui tudo. E vou levar ao fogo. Então até já! Está aqui já há 5 minutos com aqui a nossa amêndoa. E agora vou colocar amêndoa aqui por cima. E volto a levar ao forno até ficar douradinha. A minha tarte está quente, mas já tirei há 5 ou 6 minutinhos do forno e agora vou meter num prato de servir para vos mostrar. Então vamos a isso! E agora chegou a hora de partir aqui uma fatia para vos mostrar. E aqui está! É uma delícia! Então, e aqui está! Agora sim, despeço-me de vocês. Um big beijinho. Fiquem todos com Deus. Eu volto amanhã com mais uma receita. Então até amanhã!